Teste de carioquice. Qual desses pratos é o mais clássico do Nova Capela na Lapa? Ah. Você acabou de falar de Lapa. Ah, arroz de pato com paio, cabrito com arroz de brócolis, bacalhau assado na brasa. Nova Capela. Eu não sei nem onde fica, Feijó. É um bar? Um barato. É um bar. É na principal descendo para o centro, na Mente Saca. Ah, na Mente Saca. A que sobe é rechuelo, não é isso? Nova Capela, duvido tu mandar um prato desse aqui para a gente. Hã? Não, e importante, nenhuma dessas três receitas é carioca. Eu acho que esse teste está adulterado. Não é um Oswaldo Aranha? Sim, é verdade. Olha ela com argumentos. Levantou uma questão. Ela bebe, ela fica cheia de argumentos. Eu vou gabaritar, eu vou ser reprovada, mas eu vou ser reprovada gabaritando. Com argumentos. Com argumentos. Eu vou chutar C de certo. C de certo. Não, 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 é C de incorreto. C de incorreto é ótimo. B de cabrito com arroz de brócolis. Mas olha só, eu não ia acertar nunca. Nunca? Nunca. O Nova Capela foi inaugurado em 1903, mas por conta do processo de urbanização da região, a casa mudou de endereço dentro do próprio bairro e permanece há mais de 50 anos no mesmo ponto na rua Mendes Sá. Feijó, tu sabe que tu tem que fazer um tour comigo no Rio, né? Nesses lugares aí que só você conhece. Aí, ó. É verdade. Feijó falou aqui, onde foi criado o Oswaldo Aranha também é na Lapa. Feijó, mais um lugar pra tu me levar. Dois. Qual foi o primeiro nome do Qualistade? A. Metropolitana. Eu não sei, eu não sabia nem que existia o Qualistade. É da Margarina Qualy? Cara, realmente. Porque, olha só... Qualy, Qualy Margarina. É, tipo, a Genécia Arena é da Genécia. Mas eu acho que o Qualistade não é, não. Mas olha só, letra A, Metropolitan. Letra B, ATL Hall. Aham. Letra C, Citibank. Qual é? Sabe o que é melhor? O Feijó não botou. Tá aí, cara. Cadê? Você não sabe? Pelo amor de Deus, você não sabe qual é a resposta? Você sabe qual é a resposta, não sabe? Claro que eu sei. Você não sabe? Não, e o Feijão não... As opções são A, Metropolitan, B... O tempo tá com a resposta. Gente, não é possível. Ah, eu cortei a resposta. Não, mas eu sei qual é a resposta. Tá bom, vai. Não, ó. Eu sei que existe o Metropolitan. Então, eu sei que existe o World Hall. Não, não existe. É o mesmo lugar, você sabe, né? Eu lembrei a resposta. É o mesmo lugar e o nome foi mudando. Não, então. Mas eu me lembro de ouvir assim... Ah, vai ter um show no Metropolitan. Então, o Atele... Atele Hall. Você sabe o que é Atele? Eu nunca ouvi. Atele era antiga... Antigamente, o nome da Clara era Atele. É a coisa de... Ah, cara dela. É aquela... 25 anos de idade, pessoal. 26, 25. Certo. Por isso que eu perguntei se fosse da Qualy. Porque Citibank, Atele... É... Não é, né? Pela escrita. Pela escrita, não é. Achei que ele ia dar a resposta. É... Cara, eu vou chutar Metropolita. Trouxe assim... Ah, é um brinde! Eu só tava na dúvida se o Metropolitan tinha vindo antes ou depois da Atele. Metropolita é o primeiro, cara. Então, eu peguei a Atele. Todos esses são nomes do mesmo lugar. Mesmo lugar. O Atele eu não peguei. Os outros dois eu peguei. Não, não tem como. Não, não tem como. O primeiro é o Metropolita. O primeiro é o Metropolita. Depois veio a Atele. Você não tava prestando atenção. Você não devia estar prestando... É. Não! Pera, eu me lembro de show... Eu nunca ouvi a Atele. Essa é a primeira vez que eu ouço esse nome. É que você não tava prestando atenção nesse período. Será que eu não morava aqui? É, tem essa possibilidade também. Vai, lê aí. Lê o treco. Inaugurada em setembro de 1994, pra você que tá na dúvida. Com o nome de Metropolitan, no Via Park Shopping, ficou com esse nome até o fim de 2000. Que aí virou a Tele Hall. Claro, Hall, porque a Tele virou Claro. Quilômetros de vantagens, que é o nome exclusivo. Quilômetro de vantagens? Teve esse nome? Esse nome ou não? Eu fui assistir uma peça quando era quilômetros de vantagens. E o Metropolita, eu assisti um show do... Cara, eu vi um show... Steve B. Eu vi um show que o Charlie Brown abriu. E o Charlie Brown não era famoso ainda. Que isso, gente? Não, era Charlie Brown e a Internacional não é... Ai, caceta, é... Steve B. Não é Green Day, cara. É... Offspring. 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 Eu não ia acertar nunca. Eu quase quebrei as pernas nesse show. Caraca. Queremos saber disso? Não. A vida no Rio de Janeiro. É, exatamente. Qual foi o primeiro endereço do circo voador antes de se mudar pra Lapa? Apoador. Olha aí! Ai! Acho que já valeu dois pontos. Acho que já valeu dois pontos. E detalhe, ela não era nem nascida. Nem pegou opção, gente. E nem era nascida, gente. Vale mais. Essa foi discursiva, essa foi discursiva. Não, nenhum de nós era nascido. Alguém era nascido? Você era? Você era, né? Eu não era não, meu amor. Você nasceu... Quantos anos vocês têm? Eu tô com 26. Vamos falar de coisa boa? O Rafa tá com 29. Vamos falar de coisa boa? Você tá com 12. Vamos. O circo foi inaugurado em 1982 na Praia do Apoador, em Ipanema. O primeiro passo foi dado pelos grupos de teatro criados a partir dos cursos ministrados pelos integrantes do Asdrubal Trouxe o Trombone. Muitas bandas deram os primeiros passos no circo voador, como Barão Vermelho, Blitz, Kid de Abelha, entre outros. Que podem, inclusive, vir aqui contar essa história pra gente. Ia ser legal. Né? Ia ser muito legal. Eu amo o circo voador. Tem alguma história no circo voador? Conta pra gente. Ah, e assistir show, né? Só? Só? É, assim... Não, eu fui assistir a Copa também. Achei muito legal a cobertura da Copa. É.